O que é isso? A gente tem relação a começar com o dia, como eu, na casa das crianças, tem um lugar que se importava. Eu mesmo vi uma da rua, cuidava de uma pessoa, uma das pessoas. E para o homem, as crianças, a moçada tem um barco, a moçada tem um barco, a moçada tem um barco. O banheiro não fala bem, é cá. E falar, 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 não fala mais. E falar, falar, não fala em inglês. E falar, não, 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 não. É isso. Sabe, sabe o que eu tô com saudade? Sabe o que eu tô com saudade? De dois imãs que eu tô com certeza, viu? Eu queria afirmar o pastor. Eu queria afirmar o pastor. Eu queria afirmar o pastor. O que é? O que é? O que é? Nem está ali Cícero é o mais velho Cícero é o mais velho Vamos dar a foto dele O mais velho é o Cícero Ele está sempre dando uma foto Ele vai colocar a foto Ele vai colocar a foto Então Que Cícero Territário é... Territário!